Haroldo Fogo Produções, orgulhosamente apresentar Baseball para Brasileiros Pronto, voltei. Imagina agora os dois times prontos para começar a partida. Os defensores espalhados nas suas posições e o rebatedor na posição no handplate para tentar rebater a bola. Aqui vocês podem ver, do ponto de vista do arremessador, como é que fica a formação. O arremessador está pronto para fazer o lançamento ou o arremesso e o catcher está sinalizando para ele qual tipo de bola seria melhor ele arremessar. E vocês podem ver ali posicionado o rebatedor com o bastão para o alto ali aguardando o arremesso para fazer a sua tentativa de rebatida. Você deve estar se perguntando, sim, mas o arremessador arremessa em qualquer posição, em qualquer situação, em qualquer lugar e o rebatedor se vira para buscar a bola? Não é bem assim. A gente vai ver como é que isso funciona. O arremessador deve procurar acertar essa região azul, é uma região imaginária chamada zona de strike, que varia logicamente com a altura do jogador. Se o arremessador acerta a bola dentro desta região, a bola é considerada boa e o juiz principal que fica atrás do home plate decreta com um grito, strike! Que o rebatedor tem mais duas chances de acertar a bola. Mas, se o arremessador não consegue acertar essa região azul, ou seja, a bola percorre uma trajetória e vai fora da região azul, o juiz que fica atrás do home plate, o juiz principal, decreta com um grito, bol, nos países hispânicos, bola, significa que o rebatedor tem mais chances de rebater. Com quatro bolas, o rebatedor ganha o direito de andar até a primeira base, sem ter que rebater, na jogada chamada walk. Mas, o rebatedor também tem a sua responsabilidade. Ele precisa fazer a leitura do arremesso e ir tentar rebater as bolas boas, ou seja, as bolas que vão na zona de strike. Por quê? Com três bolas na zona de strike que ele não rebateu, ele está desclassificado ou está fora. Mas, ele precisa fazer essa leitura muito bem feita, porque, se porventura ele for numa bola que não está localizada na zona de strike e errar a rebatida, isso também é considerado um strike. Ou seja, o rebatedor tem a soberania da opinião de considerar a bola boa ou não, apesar do julgamento do juiz lá atrás. Hum, ficou complicado, né? Vou tentar explicar de uma outra maneira. Toda vez que o rebatedor for na bola, é considerado strike. Toda vez que a bola passar na zona de strike, com o rebatedor tentando rebater ou não, também é considerado strike, desde que o rebatedor não consiga acertar na bola e mandá-la para frente. Se ele acertar na bola e mandá-la para trás, também é considerado strike. E todas as vezes que a bola não atingir ou não passar pela zona de strike e o rebatedor não for nela, é considerado ball ou bola. Com três strikes, o rebatedor está desclassificado, desde que ele não acerte o bastão na bola e a bola vá para trás. Com quatro bolas, o rebatedor anda para a primeira base. Ou seja, a combinação de strikes e bolas é que vai definir o futuro do rebatedor. Se ele vai para a primeira base, ou se ele vai para a outra base, caso ele consiga rebater, ou se ele vai ser desclassificado, caso ele tenha três strikes. Muitos detalhes, né? Bom, mas se concentra na primeira parte que eu falei. O que é um strike, o que é uma bola, quantos strikes ele pode ter, no máximo três, e com quatro bolas, o rebatedor ganha o direito de andar até a primeira base. Esta imagem é um gráfico mostrando a frequência dos arremessos de um pitcher, de um arremessador. As partes destacadas em verde são as bolas, ou seja, os arremessos que não foram bons, ou não foram considerados bons. E as partes vermelhas, ou os pontos vermelhos, são considerados strikes, ou seja, as bolas boas. Repare que existe um ponto vermelho fora do retângulo do strike. Se o rebatedor tentou rebater, é considerado strike. E repare que existe um ponto verde dentro do retângulo do strike, que foi considerado bola. Ou seja, pode ser que o árbitro erre. Isso depende do julgamento, ou seja, tem uma certa possibilidade do árbitro errar, ou do rebatedor em bolas que estão fora da zona de strike. Vejam que bela imagem, mostrando um quadro do movimento do rebatedor para acertar a bola. E vamos ver como é que é um jogo mesmo, um pequeno vídeo aí de como que é uma rebatida. Mas a rebatida pode ser curtinha também, e nesse caso ela é chamada de band. Viram a conquista da primeira base? O corredor pode passar direto nela, e mesmo assim ser considerado como o conquistador da base. E tem também aquela rebatida que o jogador manda a bola para fora do estádio, ou o chamado home run. No home run, todos os corredores de base vão concluir suas corridas. Se o time que está atacando não tem ninguém nas bases, vai fazer uma corrida. Tem mais um jogador, vai fazer duas corridas. Tem mais dois jogadores, vai fazer três corridas. Tem três jogadores, ou as bases cheias, vai fazer um grande slam. Grande slam home run. Vai fazer quatro pontos. Depois que rebateu, o rebatedor passa a ser um corredor de base. E o objetivo dele é chegar na primeira base antes que o defensor da primeira base pegue a bola. Nessa primeira base, o rebatedor pode passar correndo. Ele não precisa permanecer na primeira base. Só nesse lance. Nas demais bases, ele precisa conquistar a base e permanecer na base. Repare que, nesse caso aí, o corredor de base está voltando para a base, está conquistando a base antes que a bola chegue na luva do defensor desta base aí. Essa condição é a condição de chegada segura à base. Ou seja, toda vez que o corredor de base chegar antes do defensor, antes que o defensor esteja com a bola e encostado na base, ou antes que o defensor com a bola encoste a luva no corredor de base, o corredor de base está na condição segura. Ou seja, ele conquista a base sem que o defensor esteja com a bola. Do contrário, o corredor de base está fora. Ou seja, se ele não chegar em segurança na base, ou se o defensor com a bola na luva encostar a luva no corredor de base, o corredor de base está fora. Nesta figura, vê-se claramente que o corredor de base não conseguiu chegar a tempo à base. O defensor da base já está com a bola na mão e está encostando na base, enquanto que o corredor de base está deslizando, tentando alcançar a base. Tanto ele não vai conseguir pegar a base, como vai ser queimado também, ou seja, vai ser encostado a luva nele antes dele conseguir chegar na base. Mas, enfim, é uma redundância, não seria necessário. O defensor já conquistou a base. Mas tudo acontece muito rápido. Eu coloquei um trecho de um vídeo para vocês terem uma ideia de como, do ponto de vista do corredor de base, as coisas transcorrem no jogo. É tudo muito rápido. E agora, um vídeo mostrando o jogador não conseguindo chegar, o corredor de base não conseguindo chegar na base e estando fora como resultado final. E uma outra maneira de desclassificar um jogador de ataque é através de uma flyball. Uma flyball ou bola voadora é aquela bola rebatida para o fundo do campo e interceptada ou pega por um jogador jardineiro ou outfielder. Com isso, ela tem que ser pega no alto. Com isso, o jogador rebatedor está fora. Vamos ver como é que é uma flyball? Então, a cada três foras, três jogadores foras, o time que está defendendo passa a atacar, o time que está atacando passa a defender e aí completa uma entrada. Para que a partida termine, você precisa ter nove entradas e precisa ter um time vencedor. Senão, a gente vai tendo entradas adicionais até que seja declarado um vencedor, ou seja, um dos times faça uma corrida a mais do que o outro. E para recordar, como que um jogador do ataque pode ficar fora ou ser desclassificado através de três strikes através de não chegar seguro à base ou através de uma flyball. Neste filme faltaram alguns detalhes, como o hit by pitch, que é quando o rebatedor é atingido pela bola arremessada pelo pitcher, e o balk, que é uma infração cometida pelo arremessador. Nos dois casos, o rebatedor ganha o direito de avançar à primeira base. Existem muitas regras que transformam o beisebol num esporte complicado para os brasileiros, mas com o tempo você se acostuma. Bom, espero que tenham gostado. Para entenderem melhor, convido-os a assistir os jogos das grandes ligas americanas, ou procurar uma das cidades em que se concentram os times de beisebol brasileiro. As principais cidades são São Paulo, Londrina, Maringá, Arassatuba, Marília, Mogi das Cruzes, enfim, cidades mais concentradas no estado de São Paulo e no estado do Paraná. Um abraço. Três, Três, Tres, Três, 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 Obrigado.